Olá pessoal, Claudio Montagem com vocês, trazendo mais um vídeo ao canal. Em primeiro lugar, agradecer a papai do céu por essa oportunidade de estar trazendo aqui mais um trabalho. E a nossa vídeo aula de hoje é sobre a montagem do sofá retrátil, reclinável. É um sofá bem legal da marca Bom Pastor, onde vamos seguir o passo a passo de montagem. Para a montagem do sofá, vou utilizar aqui a seguinte ferramenta. Parafusadeira com ponteira Phillips, martelo, uma chave Phillips. Inclusive, se você não tiver a parafusadeira com a chave Phillips, você consegue, mas com a parafusadeira é melhor. Vamos utilizar também uma faca e uma trena. O sofá vem dividido em dois volumes. Ele vem nessa embalagem, que é tipo uma malha, um tecido por cima, cobrindo ele. Depois vem uma camada de papelão, onde vamos tirar aqui esse tecido, né? Desamarrar aqui, ou se você quiser, você pode estar cortando, né? Usar a faca e cortar. Eu vou tirar o nó mesmo aqui, só você puxando dessa forma aqui, que já tira o nó. Não precisa nem estar cortando. Vou soltar todos esses nó e tirar o sofá da embalagem. Já tirei a embalagem, né? Tirei aquele tecido. Tirei também os papelões. Você vai ver que os pés de sofá vêm presos aqui embaixo. É só você cortar aqui essa cordinha, né? Retirar a caixa. Essa parte aqui é o gancho, onde vai encaixar um no outro. Tem outro aqui na parte de baixo. Daqui a pouco vocês vão ver, né? Vão entender melhor como é que é feito esse procedimento. Agora vamos tirar todo ele aqui, para a gente fazer a colocação dos pés. Olha aqui, eu tirei os pés. Vou mostrar para vocês aqui, com relação aos pés. Está vendo aqui, ó? Tem dois maiores. Esses dois maiores aqui, vai na ponta. Esses dois aqui, ó, menores, vai no meio. Aqui estão os parafusos que vamos utilizar para prender os pés, né? São dois furos em cada pé. Como eu falei, essa parte maior aqui, eles vão na lateral. Na parte de baixo aqui, que é a lateral. E na outra aqui também. Já os dois menor, vai nessa parte aqui do meio. Esse aqui, está vendo? O menorzinho, né? Sem acabamento. Outro aqui na frente, ó. Dessa forma aqui, vamos parafusar daqui a pouco. E o outro na parte de trás. Tem também aqui as rodando. Está aqui nesse saquinho. Vamos tirar do saquinho, vamos parafusar. Já vem a marcação, inclusive, o adesivozinho aqui, ó. Fala no local. É só a gente posicionar ela nessa posição aqui, ó. E fazer a colocação dos parafusos. Os parafusos já vêm junto, ó. Com a rodana. É só a gente desembalar. E fazer a colocação. Mas isso daqui a pouco. Primeiro, eu vou desembalar todos os dois. Para preparar. Já desembalei aqui. Eu tirei aqui, pessoal. Isso aqui é o encosto, ó. O encosto do sofá também, ele vem solto. A gente vai encaixar. Tirar essa espuma de proteção. Essa é a parte de ferro aqui, ó. Tem a outra na parte de baixo. Vai ser encaixada aqui na parte de cima. Do sofá. Depois que a gente vai fazer esse procedimento. Vocês vão entender como faz. Eu gosto de colocar o sofá, né. De ponta cabeça para colocar os pés. Já uso essa própria embalagem aqui para forrar o chão. Com o sofá virado, vou fazer a colocação dos pés. Aqui fala os pés centrais, né. Que é os pés menor. E os pés laterais, os pés maiores. Já vamos todo explicadinho aqui no manual. Se você seguir esse manual aqui, você vai conseguir montar. Só que eu faço um pouco diferente do que está aqui no manual. Vou seguir uns passo a passo um pouco diferente, né. Eu acho melhor. Por exemplo, no manual fala para você colocar os pés desse jeito aqui. Você vai virar o sofá, né. E fazer a colocação dos pés aí. Eu parafusando dessa forma. Mas eu já não gosto muito de colocar os pés com ele virado assim não, pessoal. Eu viro ele de ponta cabeça, forro o chão. Viro de ponta cabeça. E aí eu vou ter mais apoio para colocar os pés. Vocês vão ver como eu faço. Mais uma vez, ressaltando, né. Sobre a colocação dos pés. Eu uso a parafusadeira com ponteira Phillips. Mas também você pode utilizar a chave Phillips, né. Para fazer a colocação dos pés parafusar. Só que com a chave Phillips, você vai sofrer um pouco mais. Os parafusos são um pouco duros, né. E aí vai demorar um pouco mais. Já com a parafusadeira, você ganha tempo, né. O martelo aqui eu uso, pessoal. Depois que eu tiro os papelão, fica os grampinhos. Então, dou as batidinhas aqui, ó. Para cobrir todos os grampinhos. Não fica grampinho para fora. Onde tem grampo, ó. Eu faço o procedimento aqui. Bato todos eles para fazer a colocação dos pés. Já dando início, já vou pegar os parafusos. Separar todos eles, né. E colocar os pés na sequência. Já virei o sofá, como podem ver, ó. Desse jeito aqui, eu acho melhor. Eu tenho mais apoio para colocar os pés. Vou colocar o pé aqui na frente, ó. Dessa forma, centralizar ele certinho, ó. Certinho aqui. A parte da frente também. Vamos centralizar certinho. Colocando o parafuso aqui, dessa forma. Claro que para parafusar, eu seguro com uma mão e parafuso com a outra. Mas, mesmo assim, eu vou parafusar aqui só para vocês verem, né. Com a mão só, ele vai virar um pouquinho. Quer ver? Olha, ele está virando, né. Porque eu tenho que segurar, pessoal. Mas aqui, ó. Só para vocês entenderem como é feito. Já vou agora colocar outro aqui, né. Centralizado, ó. Tem que ficar certinho. Fazer o aperto do parafuso. Olha aí. Da mesma forma que eu parafusei esse aqui, eu vou fazer a colocação dos outros pés. Seguindo aqui o mesmo passo, né. Para a gente estar colocando eles. Centralizado. Colocar o de trás da mesma forma. Centralizar aqui. Nessa parte aqui. Agora é só fazer a colocação do parafuso. A parte do meio, a mesma coisa. Só que a parte do meio que eu falei para você, né. O pé é menor. Ele vai ficar centralizado aqui, ó. Desse jeito aí. Só parafusar. O outro lado aqui é a mesma coisa. A parte de trás também é um pezinho menorzinho. Está vendo? Nessa parte aqui de trás, ó. Vamos colocar ele aqui e parafusar. O outro lado aqui é a mesma coisa. Na ponta, o mesmo segmento. Colocando ele aqui na frente. Centralizando, né. Tem que ficar certinho aqui. A parte de trás também, ó. Centralizando a parte de trás. Essa parte pintada sempre fica para trás. Na frente, fica para frente, ó. Centralizei. Agora eu já vou fazer a colocação dos parafusos. Já parafusei os pés, né. Vamos fazer agora a colocação da rodana. Lembrando que a maioria dos sofáres retrátil, a colocação dos pés são dessa forma, né. Colocar aqui agora a rodana na parte da frente. Inclusive vem um adesivozinho aqui, orientando o local para colocar. Nessa posição aí, ó. Já vamos colocar o outro também centralizado aqui, ó. Na marcação que vem o adesivo pedindo. Dessa forma agora, é só fazer a colocação dos parafusos. Parafusos são esse aqui, ó. Que já vem na própria embalagem. Já vamos agora parafusar. O outro lado aqui da mesma forma, ó. Centralizar e parafusar. Com os pés colocados, a rodana também. Ou seja, essa parte de pé já está tudo certinho. Agora eu vou virar ele, né. Vou pegar esse aqui e colocar para cá. E esse vai ficar do lado de cá. Para a gente fazer o encaixe. Mostrando para você mais uma vez. Está vendo esse encaixe aqui, ó. Ele vai encaixar com esse aqui. Mas vamos virar para fazer esse encaixe, pessoal. Essa parte de aqui, ó. Do cantinho. Está vendo isso aqui? Vai encaixar do outro lado. Bom, tem duas formas de encaixar ele, né. Desse jeito aqui, ó. Virado, né. Inclusive aqui encaixei, ó. Está vendo? Encaixei aqui. Agora encaixar a parte de trás. Né. E da outra forma, a gente pode encaixar com ele virado. Aí você vai e faz encaixe. Eu gosto de encaixar ele mais assim, ó. Dessa forma, ó. Está vendo? Gente que está aí. Aqui agora eu só vou pegar. Essa parte aqui, ó. Vou levantar ela. E encaixar nessa aqui. A parte de trás é a mesma coisa. Bom, vocês estão entendendo, né, pessoal? Como eu estava falando aqui, né. Com relação ao encaixe, não tem dificuldade, né. Vamos aproximar um do outro aqui. Aproximando, né. Encostando aqui. É só a gente pegar e levantar ele um pouquinho, ó. Essa parte vai vir e encaixar nessa aqui. A parte de baixo não tem encaixe, ó. Só na parte de cima. Que é essa daqui. É o mesmo procedimento. Vamos encostar do lado, né. Levantar um pouquinho e encaixar aqui, ó. Depois de encaixado, né. Já vamos fazer a colocação do encosto. Que é aqui, ó. O encosto já está aqui do lado. Já fiz a junção. Olha aí que legal, né. Falta a gente colocar agora o encosto. A parte de baixo aqui. Eu vou mostrar para vocês, né. Para estar puxando essa parte aqui, ó. É só você fazer isso aqui. Colocar a mão por baixo, ó. Dessa forma. E dar uma puxadinha. Como o sofá está novo, às vezes você puxa, né. Ele ainda está um pouquinho dura essa passagem aqui. Mas conforme você vai abrindo, né. Ele vai ficando, pessoal. Mas molinho. Já está funcionando. Beleza aqui. Vamos olhar o outro lado, né. Que é o mesmo procedimento. Colocar a mão por baixo. Dá aquela puxadinha. Olha aí. Vamos lá. Olha aí que legal, né. Sofá retrátil. Bem bacana. Isso aqui é da Bom Pastor. Marca. Bom conceito aí no Brasil, né. Vamos agora fazer a colocação do encosto. Para colocar o encosto, já vem a furação de fábrica aqui, ó. E tem o local certo, né. Para a gente colocar. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, né. Para vocês não encaixarem em um lugar errado. Está vendo aqui essa abertura? Vamos encaixar em um local certo, pessoal. Mostrar para vocês aqui. Para a gente estar encaixando ela aqui agora. É só colocar e encaixar. Bom, o encosto já está aqui no jeito, na posição, né. Essa parte do ferro, como eu falei para vocês. Vamos encaixar ela aqui. Uma coisa legal. Tem aqui esse velcro. Que vai ser colocado essa parte de baixo. Inclusive, eu já coloco o velcro antes de encaixar. Se você for deixar para colocar depois, fica um pouco ruim. Então é melhor você já encaixar o velcro aqui de fora a fora. Com o velcro encaixado, né. Nessa posição aqui. Aí já vamos encaixar ele. Encaixar esse, depois esse. Na hora de encaixar o ferro aqui, ó. Do encosto. Você tem que olhar direitinho, né. Para você encaixar no lugar certo. Se você não encaixar no lugar certo, não vai ficar... Olha só. Isso aqui é errado. Olha aqui no lugar certo. Você vai ver, tá vendo aí? Já trava aqui a faca, tá vendo? Esse aqui é o local exato. Você colocar nessa parte de fora, não vai ficar legal. Mais uma vez, testando aqui para vocês verem, ó. Tá vendo? Folgado. Aí colocando aqui na parte de dentro, olha aí que legal. Já trava. Bom, pessoal. Não coloquei o velcro nela aqui ainda, né. Só vou mostrar para vocês como é que faz o encaixe, né. Coloquei, sei lá, para gravar do lado aqui, ó. Que aí a gente vai direcionar ela certinho aqui no furo, né. Direcionar aqui, ó. Para fazer o encaixe. Olha o outro lado lá também. Vamos direcionar ele certinho. Já colocar na posição correta. Aqui, ó. Colocando o furo. A gente vai inclinar ela dessa forma aqui, o retinho, né. Com ele reto. E aí você vai dando a batidinha de leve. Que ele vai encaixando, ó. Dessa forma aqui. Com ele retinho, ó. Encaixou lá. Outro lado aqui também já encaixou. Tá vendo? Para encaixar ele é bem fácil. Já está encaixado aqui. Agora é só fazer o sistema de regulagem de uso, né. É só pressionar para frente e ele volta todo por completo. E aí você vai na engrenagem de regulagem que você quer utilizar. Pressionou todo para frente, ele volta. Mais uma vez. Se você vai escolher a regulagem que você quer. E aí você vai levantando, né. E vai escolhendo aí a regulagem que você quer utilizar ele. É bem legal. Como eu falei, eu vou retirar ele mais uma vez fora. Para mim poder colocar o velcro, né. Não coloquei o velcro ainda só para mostrar para vocês. Porque se eu for colocá-lo assim, só para mostrar para vocês. Tá vendo? Colocar ele sem o velcro. Vai dar trabalho para eu colocar o velcro aqui agora. Por esse motivo que é bom você colocar o velcro antes, né. Você já pega, coloca o velcro. E aí fica mais fácil para você encaixar. Tá vendo? Com o velcro aqui, ó. Para colocar, eu vou mostrar para vocês como é que coloca o velcro. Para tentar encaixando ele. Esse aqui, para tirar ele fora é bem fácil. É só você colocar ele retinho. Quando você coloca ele reto e puxa, ele sai, pessoal. Aí vamos aqui, eu pressionando. Chegou nessa altura aqui, ó. Você pode puxar aí que ele desencaixa. E aí o outro é a mesma coisa. Vamos fazer o meu procedimento e encaixar aqui. Bom, só mostrando para vocês aqui, né. Tá aqui o ferro, ó. Tá vendo? Para a gente tirar ele fora. Para a gente tirar ele fora, inclusive essa parte aqui não encosta não, pessoal. Fica assim mesmo para fora, viu. Fica desse jeito, ó. É só você puxar, tá vendo? O ele retinho é só puxar. Para encaixar de novo, você coloca ele retinho. Desde que está aqui, ó. Dá uma batidinha em cima que ele já encaixa. Tá vendo? Encaixou. Mais uma vez. Tá vendo? Como eu mostrei para vocês, o ferrinho aqui não encaixa por completo. É só puxar que ele sai. Entendeu? Então vamos agora tirar isso aqui, ó. Colocar o velcro. Depois a gente vai encaixar ele de novo. É isso aí. Tirei ele fora, né. Gostei para vocês que o velcro tem que ser encaixado antes porque depois fica ruim, né. Aqui é bem fácil, ó. É só você ir encaixando aqui, ó. Você vai ver o velcro por baixo. Se passar a mão, você vai encontrar ele. E aí você vai encaixando. Aqui eu estou com outra mão segurando o celular. Fica um pouco ruim, né. Mas é só você encaixar de fora a fora. Tá vendo? Com ele já em todo encaixadinho. Aí agora já vamos pegar o ferro mais uma vez e encaixar aqui do lado. Olha aí, viu, né. Já encaixadinho, como eu falei antes, né. Dessa forma fica bem melhor. Agora é só encaixar. Porque para você colocar o velcro depois dele encaixado fica ruim. Antes de encaixar, né. É só mostrar para vocês a parte de trás aqui da almofada. Tem esse zipzinho. Se for preciso lavar, né. É só você abrir aqui, tirar a espuma, né. E lava. Já encaixei o velcro aqui do segundo também, né. O próximo passo agora já vamos pegar ela aqui, ó. É só posicionar aqui e encaixar de um lado e também do outro, né. Tá vendo aí, pessoal. É fácil, fácil. Vamos não ter dificuldade. Os dois encostos já colocados, ó. Fica essa abazinha mesmo na parte de trás, ó. Tá vendo aqui essa abazinha normal. Aquela que esconde, inclusive, aquele pedacinho de ferro que sobra. Bom, é isso aí, pessoal. Acabei de encaixar já, né. Daquela mesma forma que eu ensinei para vocês como encaixar. Já fiz a colocação de um e a colocação do outro. Já tá dois encostos já encaixados, né. Aqui é aquele sistema de regulagem que eu mostrei para vocês, ó. Tá vendo? Tem a regulagem um pouco mais para frente. E essa aqui é a última regulagem lá. Para voltar é só você levar até o final, né. Pressionar aqui ele e volta todo. Como eu tinha mostrado para vocês antes, ó. E aí fica bem legal, ó. Para você assistir deitado, ó. Que bacana, né. Reclinar. Esse aqui é a mesma coisa. Vamos levar até o final lá, ó. E voltar. Olha só. E esse sofá é confortável, viu, pessoal. O compasso total de parabéns. Esse aqui é top demais. Muito conforto, viu. Você deita nesse sofá aqui e dá vontade de nem ir para a cama. Esse é show, viu. Olha aí o sistema de regulagem. Então, você vai levantando, né. De acordo com a altura que você quer. Você vai escolhendo. E esse vai deixar de acordo, né. Com a altura que você vai sentir mais confortável para estar utilizando. Encostar ele aqui agora, né. Não vou encostar totalmente na parede. Mas já vou colocar para a parte de trás. Mas a montagem em si do sofá já está realizada aí com sucesso, né. Como vocês puderem acompanhar aí o passo a passo. É bem fácil, né. Não tem dificuldade. Bem tranquilo mesmo a montagem dele. É isso aí, pessoal. Mais uma videoaula concluída com sucesso. Espero que vocês tenham gostado das dicas aí de montagem, né. Dessa vez, como vocês viram, foi sobre o estofado portinário retrátil e reclinável. É um sofá bem bacana de R$ 2,50 da marca Bom Pastor. E a montagem dele é bem tranquila. Um sofá muito bom, né. Confortável, né. Com essa espuma aqui. Esse design aqui, ó. Bem legal, né. Esse detalhado. Essa parte aqui, gostei. Bem fácil, né. De reclinar ele. É só você dar aquela puxada aqui, ó. Totalmente, ó. E ele vai pra trás. A parte de lá, a mesma coisa. É só você dar aquela puxada aqui, ó. Até pra frente, ó. Voltou já. E aí ficou com esse espação, ó. Pra você estar com seu conforto na sua sala aí assistindo, né. Sua TV. Aquela tranquilidade, né. Espuma dele é bem legal, ó. Uma coisa importante, né. Sempre que você for puxar a parte de baixo, né. Você for puxar ela. É bom você deixá-la reclinar do jeito que tá, ó. Vou mostrar pra vocês. Vou puxá-la aqui. E vocês vão entender, tá vendo? Puxei lá pra frente, ó. Puxando a outra aqui também. Pra vocês entenderem, né. O motivo que eu tô falando. De quando você puxá-la pra frente. Na hora que você for recolher ela, né. Colocá-la de volta. Se você não reclinar o encosto, ela vai encostar ali e vai ficar com dificuldade, entendeu? Dessa forma aqui você vai encostar ela facilmente, ó. Vou fechar aqui pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando. Vocês vão ver o que vai acontecer naquela parte ali, ó. Tá vendo? Eu tô empurrando, ó. E ela tá colocando a almofada pra dentro. Então, sempre que você for fechar ele, você leva ele completamente, né. Desarma aqui o encosto, ó. Pra trás. E aí agora assim, ó. Ela vai entrar facilmente aqui, ó. Dessa forma, você não vai ter dificuldade pra encaixar essa parte do sofá, ó. Tá lá que vem, pessoal. Bem legal, né. Mais uma vez aí, agradecer a todos aí pelo carinho. Por estar sempre comigo aí nos vídeos, né. Lembrando aí que preciso do apoio de vocês aí. Tá colaborando comigo, pessoal. Se inscrevendo aí no canal. Quanto mais você se inscreve, me motiva a trazer mais conteúdo, né. Então, assim, um ajudando o outro, né. Eu ajudo vocês com alguns conteúdos e você me ajuda aí se inscrevendo, né. Deixando seus comentários, né. Qualquer dúvida que você tiver aí, só deixar nos comentários aí que fico muito feliz em estar respondendo a todos. Nosso serviço tá realizado com sucesso. Em breve tem novos vídeos aí no canal. Fique atento, né. Por isso que eu peço pra vocês se inscreverem, né. Acione lá o sininho pra tá recebendo a nossa notificação. E a montagem aqui tá realizada, né. Mais uma vez, só agradecer a cada um de vocês. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, pessoal. Fui. Um abraço a todos. Fique com Deus. E até o nosso próximo vídeo.